O que é que tu diga que você saiu? O preto falou que tava na Mary Bay! Não sei, ele falou? Eu acho que eu vi esse chato que ele falou que tava na Mary Bay, foi isso mesmo? E aí galera, beleza? Aqui é o Ativista com o nosso vídeo de Amonks. Hoje eu fiz aquele mesmo esquema, galera, muita teste pra fazer. Os impostores tão com o Codal gigante, então vai dar pra fazer as testes, tá galera? Vamos trabalhar. Tão com o Codal gigante? Cara, você quer entregar logo não? Quem são os impostores pros inocentes, não? Caraca, velho, por que, velho? Não tá tão gigante, tá? Tá um Codalzinho aí, tá ligado? De 25 segundos. Generoso, generoso. Quem? Eu tô com a textura ainda, tira ainda não. Ah, meu Deus, João, tira isso! A textura é muito boa, tem que usar. Meu Deus. Cara, a melhor textura aqui, velho. Cara, acabei de fazer esse fio, ele não saiu, ele não ficou pronto. Ó, Alvin, não é você não, né? Porque geralmente você reclama, tá ligado? É? Stark e um mates. Não, morreu? Não, morreu não, ele tá do meu lado? Não, 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 tô bem. Quem é esse, João? Storage. Passei por lá, agorinha! Não é o vermelho. Ele tava comigo. Mô, me dá um abraço. Eu dou um beijo. Ele pode tá mentindo, ele pode tá mentindo, mano. Não é o laranja. Ele tava comigo. Ô, se errar aí... Já pensou? Sou eu e o Alvinho, a gente... Já pensou, né? Suando frio, suando frio. Cara, olha, eu não sei, velho. Eu posso ter... Mano... Hum... Não vi, então. Cara, eu passei aí porque eu tava... Deu shield, eu fui pra cima, tá ligado? Hum... Eu acho que é o João. Dá, skip. Só foi um. Acho que não é ele, não. Não, quando sou eu, não dá pra perceber. Eu sou muito... Vasto. Vasto? É realmente... Vasto. Ele é muito vasto. Ele é muito vasto. Skip, né? Skip. Ó, esse... Esse skip, né? É... É esse skip, né? Que é? Não, não. Esse skip, né? Esse skip, né? Suspeito. Suspeito? É suspeito? Tem que falar suspe. É sus. É sus. É sus. É sus. É sus, João. É sus. É sus, João. Ô, amor, tem teste na elétrica aqui pra fazer? Na elétrica, meu amor. Você tem? Devo ter. Tenho, tenho uma. Vem comigo. Deixa eu fazer você dar upload aqui. Ah, onde que você tá? Sus! Onde que você tá? Tô... No sus. Tô indo aí pra elétrica. Você tá onde, mulher? Tô aqui embaixo na porta da elétrica, ajeitando a luz. Obrigado. Fiz a boa aí. Pronto. Fiz a minha testa da elétrica. Tu não ia fazer testa aqui? Só tinha um aí, mô? Não. Tinha três. Eu vou morrer. Uh, não vou não. Cara, tem seis pessoas aqui na elétrica. Agora eu vou morrer. Ah, errei de novo. Mano, tá todo mundo me zoando que eu fiquei errando os fios da elétrica, velho. Aí o bagulho é doido. Eu só preciso tomar refinal. Corre! Ai! Mendei, mendei! Sai do mendei! Tá voando, tá voando, velho. Corre! Cara... Ai, eu vim, você também. Nas câmeras. Oi, vamos ficar de novo. Caraca, meus amigos foram mortos. Eu e Mumbaze fomos de vala. Fomos de vala. Meu Deus! Nas câmeras. Alvinho, o que te matou começa com isso aqui? Não. Não. Como se esse seja sorte para o nosso amigo Jonathan, ele é o único sobrevivente do ataque. Começa com isso aqui, ó. Ai, meu Deus! É verdade. Caraca, essa conversa aí tá me complicando, velho. Ih, João. Começa com isso mesmo? Desculpa, eu errei uma... Pera, 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 pera. Deixa eu ver quem tá calado aqui. Ai, entendi. Jota, do nada. Rosa, é você. Tem que fazer isso, porque você tá muito calado. Ah, é? Só conversar e falar um pouco, tá vendo? Compreendo, compreendo. Estrategia, mano. Estrategia. Estrategia. Pra pessoa falar, ó. Não tá falando, não. Rosa não tá falando. É, mano. Tem que falar, tá ligado? Ninguém te perguntou nada, mas você tem que falar. Bota no Rosa aí. Ixi. Matar inocente. Bora simbora. Muito bem. Mate mesmo. Não tá falando nada. Quer participar do vídeo e fica quieto? É, então. O preto falou que tava na NBA? Não sei. Ele falou? Eu acho que eu vi esse chat que ele falou que tava na NBA. Foi isso mesmo? Não sei. Vai ter que apertar o botão pra saber. Ah, velho. Eu não quero gastar o botão agora. Gaste seu botão. João vai gastar o botão. O botão. João, gaste seu botão. Cara. Meu amigo, vocês não tão me ajudando, tá ligado? Você quer que eu te ajude? Não, não. Pegue na sua mão. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Precisa fazer ele morrer de broto. Cara, pior que eu não tô vendo ninguém matar ninguém, velho. Céss. Acho que o João não é tão bom, detetive. Cara... João, o Preto tinha falado que tava na NBA. Tinha falado, né? Eu tava desconfiando disso mesmo. Caraca, hein, velho. Por que eu vacilei? Jogo full. Ah, não. Complicado foi porque meus amigos aí, na verdade, Leandro. A gente morreu. Vai falar que agora eu tô culpado de morrer. É, eu tô culpado. Tô culpado de morrer. Ah, nossa. Realmente. Desculpa por morrer. Deu de boa. Vamos lá. Descobrir aqui que são os impostores pro TS. Caraca, o meu demora muito pra carregar, Leandro. Mostrar o que eu sou. O Wynn até caiu. Só o que é que você já me quiser ouvir? Que são meus grandes amigos que eu confio nele, Leandro. Eu não confio em você, não. Você tá falando muito? É... Se eu fosse você, eu me matava logo. Viu? Porque você sabe que você não ganha se eu estiver viva. Então eu já dou essa dica. Estou aqui na elétrica. Vou entrar na elétrica pra facilitar o seu trabalho. Ok? Tá bom, então. Vou para a elétrica pra facilitar o seu trabalho. Ele tenta te matar, mano. Aqui, estou eu. Vamos ver. Se ele for inteligente, ele vai... Caraca! Ele morreu? Mas... Mas quem... Vê de claro. Porque matou e repostou. Na hora que o João gritou, ele repostou. Começa aí, Jotinha. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Cor. Cara, qual o sentido, tá? Tão me acusando aqui de um crime que eu não fiz, tá? Vai do vez de claro, vai. Ah não, velho. Eu vou clicar até na botinha pra que caia dentro da sala. Cês não tem ideia de como eu fiquei surda. Ele fez um... Uaaaaaah! Não tem claro, só que encontrou meu rosto no meu golfe, tá tudo acusando ele. É. Mate. Foi muito rápido, João. É, realmente, foi rápido, mas... Cê deu o urro e pum, tan 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 tan. Tanarã. Não, mas eu posso levar pra dar o urro, tá ligado? Não, eu não acredito. Não foi para nada, foi muito emocionante. Eu quero saber se vocês vão descobrir quem é o urro. Ah, o urro tá foda só. Ih, então a gente acertou, beleza, é isso. Não, eu sei o que matou, tá ligado? Cês vão errar. A gente não vai errar, cara. Não vamos não, amigo. Tá maluco. Tá bom então. Vão comigo que eu mostro, já mostro, tá ligado? Que vocês vão errar. Eu nunca errei, eu nunca errei. Foi só um teste para saber a inocência do roxo. Realmente, ele é inocente, olha aí. O cara falou que tá chorando. Vem cá chorando. Papado verde e pronto. Ah, é muito roxo. Tá acontecendo, Mun? Fala. Nossa! Ele não tá vindo pro reator por nada na vida dele. Me desculpa. Desce, roxo. Roxo. Roxo enrolando pra não ir pro reator. Dando volta em mesa na cafeteria. E agora, galera? Vocês vão acertar? Eu mandei o perdão pra ele. Eu mandei o perdão pra ele. Eu vou errar, Mun. Ai, ai. Esse roxo. Esse roxo. Eroxo, confia. Eroxo. Eroxo. Eroxo, confia. E aí? Vocês vão acertar ou não? O que você acha que é, Alfonso? Sim. Aponta aí. Roxo. Fala aí, roxo. Roxo. Ele falou que era roxo. Ele falou que era roxo, hein? Eu vou apertar aí. Desce o botão. Será que você acertou, Alfonso? Alfonso? Alfonso. Maplé? Meliondé? Ah, o meu não é Alfonso. Beplé? É, Alfonso. Meplé? Alfonso. 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 Eu vou continuar chamando de Alfonso. Tudo bem. O cara vai dar um nome chique rebuscado pro cachorro dele. Aí eu tenho que ter uma amiga animal que não sabe pronunciar. Alfonso. Alfonso. Ô, João. E o cooldown não era gigante? Como é que você morreu com 3 segundos de partida? É verdade. Pô, é 20, tá ligado? 25. Cara, gigante. Realmente. Pera, mas 25 não é normal? Realmente. Ah, é porque tava 15, tá ligado? Caraca. Entregava pro impostor mesmo. Eu vou te contar, viu? Que isso? O quê? Isso foi ele? Acho que foi ele chorando. Tá chorando, né? Pode chorar. Eu não sei se ele tem um cachorro ou uma cabrita. Cabrita. Isso é um cachorro ou uma cabrita. Isso é um cachorro. Ah, esse é o branco. Deixa eu ver o que ele veio fazer. É o branco, Alvinho. O branco subiu e desceu da eletrica duas vezes. Por quê, hein? Ele tá correndo lá por causa dele. Tem duas testes que ele... Eu vou atrás do branco, peraí. Se eu morrer... Toque com o branco. Toque com o branco. Toque com o branco. Toque com o branco. Não se preocupe. Eu não vivo sem você, irmão. Vai matar o outro aí. Eu também não vivo sem você, Alvinho. Olha o branco aqui. Posso ter... O branco aqui. Não é azul claro, ele tá fazendo meteoro. O branco também não deve ser. Nossa! Não é o branco. Não é o branco nem o azul claro. Ai, meu Deus. Mataram o girafa. Se não é o branco e nem o azul claro e nem você, é o marrom. 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 Caraca, vocês vão nessa mesmo? Marrom. Sim. Do nada, galera. Marrom, marrom, marrom. Fica até tipo... Caraca! E apenas marrom. Eu vi ele matando o amarelo. Estavam comigo. Na... Lower Engine. Caraca, que migué. Calma aí! Ele falou que tava na cafeteria! Não! Lower Engine. E Afonso, é o marrom? É o marrom. Cozinha de chocolate. Marrom. Ele tem um lençol dele agora, velho. Tá todo mijado. Vai ser massa aqui. Fiu! Ele fez xixi, velho. Quando começou a gravar o vídeo. Vou ter que limpar. Quê? Marrom! No meio do vídeo ele vai limpar xixi? Não! Depois do vídeo. E aí? Quem é, galera? Deixa eu perguntar os mortos aqui. Bota nas tag. É o marrom. Eu acusei o roxo que ele era impostor. Claro que é o marrom! É o marrom! Cara, tem um dual view, tá? Que quando é dual view, ele mata todo mundo. Marrom, só falta você, cara! É o marrom! É o marrom! Safado! Agora se ferrou! É o marrom mesmo, safado! É o marrom mesmo, safado! É o marrom, safado! É o marrom mesmo, safado! É o marrom, safado! É o marrom, safado! E o jv! Ah, eu tenho medo dual view, porque ele mata todo mundo! Não! É porque quando é você entra, você fala Ah, o vinho mate! Ah, ah, ah! Aí quando não fala, a gente já fica de olho, tá? Entendi, entendi! Mais uma vez, espero que você tenha gostado, goste do seu like aí embaixo, Fica muito bom no canal! No canal do vídeo não esqueçam de assistir esse vídeo! Valeu beijos e até! Mariii!